Como reconhecer o sagrado no dia a dia? O que é o xamanismo matricial? Quais as recomendações aos maridos, companheiros de mulheres durante os ciclos da fase menstrual? Estas e outras perguntas serão respondidas por Mariana de Paula Mourão, idealizadora do Sagrado Ser, Espaço Holístico de Cura e Amor. Agora, no programa Consciência Próspera. Acompanhe! O sagrado no dia a dia, para mim, começa no autoconhecimento, porque o autoconhecimento traz a possibilidade de você entender aonde está a sua luz, os seus dons, os seus talentos, bem como aonde estão as suas oportunidades de melhorar, as suas sombras e as questões que você precisa desenvolver para você poder evoluir. E também acredito que sagrado é tudo o que é conectado com a natureza, tudo o que faz parte do que a gente vive, os ciclos naturais, estações do ano, animais, tudo está conectado. Então, para mim, tudo é sagrado, porque quando você vê essa sacralidade no todo, você vive melhor, eu vivo melhor, encarando dessa forma. Se reconectar com a feminilidade faz com que a mulher tenha uma reconexão com o seu ciclo, né? Se reconectando com o seu ciclo, você pode conhecer melhor cada fase desse ciclo e otimizar esse ciclo. O que significa otimizar? Fazer o melhor com aquele ciclo, né? Com aquela fase daquele ciclo. E por que isso? Porque quando você tem a consciência do que está acontecendo com você hormonalmente, emocionalmente, fica mais fácil de você aproveitar esse momento para fazer coisas que vão te ajudar a melhorar ou a ficar bem com aquele momento. Porque se você não está consciente, se você não se reconecta, se você não entende o que está acontecendo, acaba acontecendo o que está sendo muito comum entre as mulheres, que é ter um ciclo doloroso, ter um ciclo no qual as mulheres têm incômodo ou ficam mal-humoradas. Aí vem a famosa TPM, que ninguém gosta, nem as mulheres, muito menos os homens que convivem com essas mulheres. E, na verdade, se você tiver a noção do que está acontecendo, a conexão com o que está acontecendo com o seu corpo, você vai conseguir aproveitar melhor esse momento e otimizar, ou seja, fazer o melhor com aquilo. O ciclo tem de 28 a 30 dias e cada uma dessas fases, em média, vai depender de cada mulher, obviamente, mas de 7 dias, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Então, quando você conhece esses ciclos, ele ajuda você a liberar as energias bloqueadas e ajuda a otimizar esse ciclo, porque você sabe que você está, assim, por em média 7 dias e daqui a pouco isso vai mudar e você vai ter a oportunidade de ter uma nova ação em cima dessas emoções e do que está acontecendo com você. O ciclo da mulher, ele é formado por 4 fases. A pré-ovulação, a ovulação, a pré-menstruação e a menstruação. A pré-ovulação, como o próprio nome diz, ela vem antes da ovulação. E aí, nesse ciclo, existe uma dança hormonal que acontece com a mulher que vai ditar comportamentos, emoções e um sentir que, se você não estiver conectada, você vai acabar ficando frustrada em sentir o que você não está entendendo. Por isso, é tão importante se reconectar. Para os homens, é tão importante conhecer esse ciclo, assim como para as mulheres. Porque quando os homens conhecem essa dança hormonal, esse ciclo que está acontecendo, cada fase desse ciclo que está acontecendo com a mulher, ele pode ajudar essa mulher a se reconectar e também compreender o que está acontecendo. Porque eu gosto de dar como exemplo a TPM, porque eu não falo TPM, eu falo só a PM, a pré-menstruação. Ela não precisa ser tensa. Ela só é tensa quando você está desconectada, quando você está com algum problema. Conhecendo isso, essa fase é uma fase super criativa da mulher. É uma fase que a mulher está crítica. Então, se você ajuda essa mulher a liberar-se a criatividade ou entende que ela está crítica e ajuda ela a passar por esse momento, vai ser uma conexão entre vocês dois e também uma compreensão maior das mulheres da sua vida. Filhas, mães, esposas. Vai facilitar muito a vida dos homens que conhecem. O Círculo de Mulheres é super importante porque ele traz à mulher um espaço seguro onde ela pode manifestar os seus medos, as suas inseguranças, mas também os seus segredos, as suas alegrias e compartilhar num círculo de confiança. Então, isso acontece de uma forma muito natural e quando você facilita um Círculo de Mulheres, você vive toda essa experiência junto com as mulheres que estão ali. É muito gostoso e é muito enriquecedor porque o partilhar que existe num Círculo de Mulheres é muito importante. Nós vivemos ainda, infelizmente, num mundo machista. onde os homens ainda ganham mais que as mulheres por fazerem as mesmas atividades e onde a gente ainda tem algumas repressões às mulheres através da agressão ou de outros tipos de violência contra a mulher. E o Círculo de Mulheres traz esse espaço seguro para a mulher se manifestar e também acontece uma cura muito grande porque, às vezes, só ouvir uma mulher, uma mulher poder falar das suas questões em segurança já faz com que ela se cure. Já é uma cura. Claro que a gente trabalha com várias técnicas para ajudar que essa cura aconteça, mas, às vezes, só não partilhar isso já é suficiente para curar feridas profundas. Então, é muito gratificante trabalhar com o Círculo de Mulheres. Cada elemento, o fogo, a terra, a água e o ar, eles têm em si a sua cura e eles são parte de nós. Então, nós todos somos compostos desses elementos. Então, no Círculo de Mulheres, a gente pode trabalhar com esses elementos. Tem um quinto elemento também, que é o espaço, onde todos eles se manifestam, onde todos os quatro se manifestam. E que é muito importante a gente trabalhar com esses elementos, tanto que nos altares sempre a gente representa esses quatro elementos para que eles possam agir nessas curas. Então, o fogo, ele transforma, ele transmuta. Ele é um elemento que, por si só, ele já tem essa característica. Se você mistura todos os ingredientes e coloca, por exemplo, um bolo no forno, quando você coloca, ele está cru, quando você tira, ele já é outra coisa. Ele já se transformou em algo que você pode se alimentar com ele. Isso é um exemplo, mas a transmutação que o fogo promove pode ser muito grande. Então, no Círculo de Mulheres, a gente usa essa qualidade do fogo, da transmutação. A água, ela representa as nossas emoções. Então, ela é esse elemento fluido, esse elemento que, quando a gente vê um rio, por exemplo, você tem uma pedra no meio do caminho, ele não vai parar, ele vai provavelmente desviar dessa pedra e continuar o seu caminho. Essa que é a fluidez, ele não vai brigar com essa pedra, ele vai continuar o seu caminho. A terra é um elemento que materializa, é o elemento do qual nós somos formados, a maioria dos nossos ossos. Então, ela é também um elemento de cura muito forte. E o ar representa os nossos pensamentos, ele é um elemento também que ele leva o que precisa ser levado e traz o que precisa vir. E eu tenho um círculo para cada um dos elementos e a minha primeira experiência, o meu primeiro ciclo, eu fui a Tenda do Fogo Sagrado e foi incrível porque a gente começou com o Ho'oponopono, que é uma das maiores transformações que a gente pode fazer com a gente é quando a gente tem a capacidade do auto-perdão e de perdoar quem está precisando ser perdoado na nossa vida. Quando a gente começa um círculo com essa energia, a gente já pode começar a liberar as energias que estão presas, porque quando a gente está com raiva de alguém, quando a gente está magoado com alguém, isso faz mal para quem? Para a gente mesmo. E quando a gente libera isso, a gente tem energia de sobra para colocar essa energia em coisas que são importantes para a gente. Então o Ho'oponopono, ele vem dos xamãs havaianos e ele é uma técnica que te ajuda nesse auto-perdão e no perdão ao outro. Então o nosso primeiro encontro foi uma meditação que a gente fez com o Ho'oponopono e a gente dançou em volta da fogueira e foi realmente muito lindo, foi marcante. Acho que eu nunca vou esquecer desse dia. O xamanismo matricial é a base do meu trabalho. Respeito e honro demais a Carlinha Levi, que é a minha mestra nesse estilo de xamanismo, que honra a Madonna Negra e o Divino Espírito Santo. E assim, eu estou em formação com ela, inclusive assistente do curso dela de formação em xamanismo matricial. E os elementos do xamanismo matricial, ela tem muitas ferramentas e muitas curas acontecem quando a gente usa essas ferramentas. Ela é a base para o meu círculo de mulheres, é a base para a reconexão com a feminilidade, assim também como o yoga, assim também como a Ayurveda, que são filosofias, na verdade, que eu venho estudando há muitos anos e que me ajudam a fazer com que as mulheres se reconectem com o seu ser mais íntimo. O yoga também, e o Ayurveda também, pode ser praticado por homens. E quem sabe mais para frente, já sei que existem alguns círculos do sagrado masculino, e eu apoio muito isso, porque eu acho que os homens também têm que buscar o sagrado neles, porque os homens também sofrem com o machismo, não é só as mulheres que sofrem com o machismo. Os homens, é imposto a eles o machismo e essa sociedade que a gente vive impõe padrões que às vezes não são tão fáceis para os homens, que são mais sensíveis. E o que a gente busca é essa harmonia entre o masculino e o feminino. Então, quanto mais os homens também entrarem nessa cura e nesse movimento do sagrado, melhor para todos nós, tanto para as mulheres quanto para os homens. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que é, de novo, através do autoconhecimento, porque nós todos temos as energias femininas e as energias masculinas dentro da gente. A energia masculina como uma energia mais ativa, de realização, mais solar, e a energia feminina como uma de nutrição, de acolhimento, mais lunar. Então, quando a gente está em harmonia com essas energias dentro de nós, fica mais fácil da gente se harmonizar com o outro, seja ele uma mulher ou um homem. Existem mulheres muito masculinas, existem homens muito femininos. Então, o gênero aqui não é tão importante nessa harmonização, e, sim, esse autoconhecimento interno e esse respeito pelo que você sente e pelo como você é. Se você, um dia, está mais ativo ou se você, por sua natureza, vai buscar as coisas com mais facilidade, é mais realizador, você tem uma energia masculina solar maior. Se você, ao contrário, é mais nutridor, cuida, se volta mais para essa energia lunar, essa energia feminina, também é lindo. Os dois, nós temos, como eu já disse, os dois dentro da gente. Então, a gente harmonizar isso dentro da gente vai ajudar a gente a harmonizar isso com as outras pessoas, sejam eles homens ou mulheres. Eu gosto de começar pelo arquétipo da donzela. Apesar de não ser o primeiro dia do ciclo, porque o primeiro dia do ciclo é a menstruação, que é a sábia anciã ou a bruxa, a gente vai chegar nele depois, eu gosto de começar com a donzela, que é do oitavo, em média, do oitavo dia até o décimo quarto dia do ciclo. A donzela é quando a nossa energia está mais alta, e a gente está mais ativa. A donzela é representada por deusas ou arquétipos, como a Ártemis, que é uma deusa da caça, uma deusa que vive em meio à natureza, e na companhia de ninfas. Ou seja, ela é feminina, mas ela tem uma energia bastante solar. e ela nos ajuda a entender como a gente pode ser independente. A donzela é um dos arquétipos que a sociedade mais gosta hoje em dia, porque a mulher que é ativa, trabalha fora, independente, que não espera nada nem ninguém, ela vai na frente e realiza. Então, esse arquétipo é um arquétipo importante para que a gente realize as coisas que a gente precisa realizar, e é quando a nossa energia está mais alta. Então, esse momento é um momento bom para aproveitar, para fazer tudo o que você precisa fazer, e também, simultaneamente, é nesse momento que, sabe aquela coisa que falam que as mulheres conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? Nessa fase, isso está mais forte. Então, é nessa hora que a gente pode trabalhar, cuidar dos filhos. Eu brinco que nessa hora é legal, quem é mãe e tem filho pequeno, trazer os filhos das amigas para dormir em casa, porque na fase da anciã você vai querer deixar os seus filhos com as suas amigas, para você poder descansar um pouquinho. Outras deusas que também podem ser arquétipos para esse momento, são deusas que têm esse nível de energia alto, como, por exemplo, na Umbanda ou no Candomblé, a energia de Yansã, que é mais independente. Algumas deusas que podem ser também consideradas como arquétipos para esse momento, é o arquétipo de Yansã, que também é uma deusa independente. Durga, que é considerada a mãe divina para os indianos, ela é a que soma todas as deusas em si, então ela é uma deusa bastante independente, uma deusa guerreira. que aniquilou todos os demônios que ela foi criada para fazer, então ela é uma deusa super ativa. Na cultura celta, a gente tem Freya, que é a deusa do fogo, que também é uma deusa bastante ativa, que ela é uma deusa do fogo, uma deusa bastante... que representa essa energia alta, essa energia de independência. A cada arquétipo, a gente tem uma lua que está conectada. O arquétipo da donzela é a lua crescente. A ovulação, que acontece nos próximos sete dias, a gente teve a pré-ovulação, que foi mais ou menos do oitavo ao décimo quarto dia, e aí do décimo quarto dia até o vigésimo primeiro, é o momento da ovulação, que é o arquétipo da mãe. Na figura que vocês vão ver, está aí a manjá, que é a deusa que está representada com aquelas mãos, com os braços abertos, os seios fartos, ou seja, a melhor representação da mãe possível. É a lua cheia, quando a mulher está plena, ela não está com a energia mais tão alta quanto na donzela, mas ainda é alta. Ela está com uma energia média para alta. Nesse momento, a mulher quer, ao contrário da donzela, que está indo na frente, é independente, não quer saber muito de conversa com os outros ou trabalhos em equipe, a mãe tem mais essa necessidade de acolhimento, de carinho, ela está mais conectada com o outro, ela está mais atenta às necessidades do outro. Então, por exemplo, no trabalho é super legal, nesse momento, você ouvir clientes, você fazer planos de marketing, porque você vai falar de comunicação, você conversar com parceiros de trabalho e fazer trabalhos em equipe, você... Se você tem filho, seja ele pequeno ou grande, você pode cozinhar a comida predileta do seu filho. Também é um momento, por causa do momento hormonal, que a mulher está ovulando, que ela está mais sexual, ela está mais apta a ter relações. Então, nesse momento, é um momento que, se você quer engravidar, obviamente, é o melhor momento para você se relacionar. E se você não quer, é bom se prevenir aqui, porque nesse momento você está mais apta. Então, algumas deusas também que representam esse ciclo, além de Iemanjá, é Deméter, que é a deusa dos grãos, dos gregos, do milho e da grande mãe de Perséfone. No mito dela, quando Hades, que é o deus do submundo, sequestra Perséfone, Deméter seca a terra, e é quando vem o outono, que caem todas as folhas, todos os frutos, e depois vem o inverno, que ela seca a terra, enquanto ela não acha a filha dela. E aí, quando ela volta, é a primavera e o verão, tudo floresce e tudo fica bonito. Então, o mito das estações do ano tem a ver com Deméter para os gregos. A gente pode falar também de outra deusa, que é bem característica de ser uma mãe, que é Isis, que é a mãe de Horus. Para ter esse filho, também é parecido, o deus Set, que é o deus do submundo para os egípcios, ele mata Osiris, que é o marido de Isis, e para ter certeza de que ela não vai conseguir reconstituir, porque ela é uma grande maga, além de uma grande mãe, ele corta Osiris em pedaços e espalha por todo o Egito. Mas Isis vai recuperando todos os pedaços, de Osiris, e remonta esse deus, ela acha todos os pedaços, menos um membro dele, então ela faz um membro de ouro, tem uma relação com ele, dessa relação nasce Horus. Então, assim, essa mãe tem um desejo tão grande de ter esse filho, que olha todo o trabalho que ela tem para reconstituir esse marido que foi morto, só para ter esse filho. E, nas religiões cristãs, a imagem de Isis com Horus no colo é muito semelhante à imagem de Maria com Jesus no colo, que foi uma imagem que os cristãos pegaram dos antigos templos pagões e trouxeram para a realidade cristã atual. Outra deusa que pode ser considerada um arquétipo aqui é Parvati, a mulher de Shiva, que também tem a história com Ganesha, que é o filho deles, que ela estava se banhando no rio e Ganesha estava guardando a porta para ninguém vir ver a deusa se banhando. E Shiva volta de uma das suas muitas aventuras e Ganesha não reconhece o pai e barra o pai. Nesse mesmo momento, Shiva fala, nossa, quem é você que também não reconhece o filho nesse momento? Para me barrar e corta a cabeça de Ganesha. Parvati volta desesperado e fala, como que você cortou a cabeça do nosso filho? E ele, desesperado também de saber que aquele era Ganesha, vai atrás do primeiro animal que ele encontra e corta a cabeça desse animal para colocar no filho que é a cabeça de um elefante. Então, Ganesha tem esse corpo de homem e a cabeça de elefante devido à súplica da sua mãe para que ele voltasse à vida. Então, essas deusas são arquétipos de mãe. A sociedade também gosta muito do arquétipo de mãe porque é essa mulher mais complacente, essa mulher que aceita mais. Assim como a donzela é mais independente, essa também é um arquétipo muito aceito, o que não acontece muito com o próximo arquétipo que a gente vai ver que é o arquétipo da feiticeira, que é da pré-menstruação. A pré-menstruação, que ela vai em média do 22º ao 28º ciclo, desculpa, 28º dia do ciclo, ela representa a lua minguante e é a fase em que a mulher está mais crítica. o que eu costumo dizer para as mulheres é assim, o que acontece quando você está com sono ou cansada e não consegue dormir? Geralmente, o que eu ouço de resposta de 98% das mulheres é que ela fica irritada. Então, o que acontece? A energia da donzela não era alta e da mãe desce um pouquinho mais e quando eu estou falando de energia, eu estou falando de energia física mesmo. Na feiticeira, ela fica alternada. Tem momentos que você está com bastante energia e tem momentos que você está com muito pouca energia. Mas, nos nossos dias atuais, as mulheres, elas são... elas ignoram esse chamado do corpo para ficar um pouquinho mais quietinha, para ficar consigo mesma nesse momento e continuam nesse fazer incessante, ignorando esse sinal do corpo para ficar um pouco mais recolhida. Então, o que acontece é que vem uma irritação muito grande. E nesse momento, é um momento que a gente está muito crítica, essa combinação é que é a famosa TPM, a tensão pré-menstrual. Então, o que é legal fazer nesse momento? Então, é um momento por estar muito crítica, é legal você olhar contratos, qualquer atividade que precise de detalhe, de olhar as coisas minuciosas e também é uma fase muito criativa da mulher. Essa criatividade pode ser utilizada para fazer trabalhos que te ajudem a soltar essa criatividade, vai soltar um pouquinho essa tensão. Então, dançar, pintar um quadro, fazer uma colagem, escrever um diário, coisas que você possa soltar essa criatividade, canalizando essa energia para uma coisa artística, para uma coisa diferente do seu cotidiano. Outra coisa importante também é a hora que se sentir cansada, cinco minutinhos, para um pouquinho, medita, feche os olhos, não precisa nem dormir, só se dá esse tempo, você vai ver como a qualidade do seu dia vai melhorar muito. Um arquétipo importante para essa fase são as deusas, pelo próprio nome, feiticeiras, que usam a magia como uma das suas qualidades. Então, aqui na figura que vocês vão ver está a Céridum, que é a deusa do caldeirão, que naquele caldeirão ela faz, mexe com as ervas dela, com as fórmulas dela e ela traz muita cura através desse caldeirão. Também no sistema afro-brasileiro nós temos Oxum, que além de tudo, essa fase é uma fase que a mulher está muito sensual. então é aquela fase que sabe quando você nem se arrumou tanto, nem está se achando tão bonita, mas você está passando na rua, você sente que estão te olhando, enfim, essa fase é uma fase que a mulher está mais bonita, ela está chamando a atenção. Então, as deusas associadas são deusas que também têm essa qualidade. Oxum, por exemplo, é a deusa da beleza, a deusa da prosperidade, do ouro. Nós temos também a Frodite, do panteão grego, que também é considerada uma deusa sensual. e ambas essas deusas também são muito... têm essa qualidade mágica, de manipular essa energia no sentido de ter essa força, porque quem já passou, conhece uma mulher que teve TPM, sabe qual é essa força que a mulher tem. Então, se ela puder canalizar isso de uma forma mais inteligente, claro que para o bem, isso vai ajudar muito ela a passar por essa fase de uma forma mais tranquila, sem tantos... sem passar tanto nervoso e tanta crítica. E a última fase, que na verdade é a primeira fase do ciclo, porque eu comecei pela segunda, pela donzela, é a fase da sábia anciã ou a bruxa. Bruxa, na verdade, significa sábia anciã. É uma mulher velha que aprendeu através da sua experiência. Então, quando a gente está nessa fase, a gente vai... fica até mais curvadinha, assim, que geralmente vem com uma cólicazinha, contração, que é normal, né, nessa fase. A gente precisa de mais descanso, meditação. Então, é uma fase que é necessário que a gente descanse mais. Então, a prioridade dessa fase é o descanso. é a lua negra, a lua nova que a representa. Então, é a fase que toda a terra está voltada, a energia está para baixo, né? A maré está mais... ela está recuada, a seiva das árvores está mais na raiz. Então, é o momento que a mulher precisa se recolher. Ai, como eu faço isso nesse mundo louco que a gente vive, que exige tanto da gente? É só se lembrar que na próxima fase que vem logo depois que é a donzela, você vai estar cheia de energia fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Então, se planeja para nessa fase fazer só o que é necessário, o que é prioridade e deixa para a semana que vem porque, como eu falei, em média sete dias você já vai estar com toda a energia. Então, procura se planejar para nessa fase ficar mais recolhida. Então, as deusas que são... que representam, os arquétipos que representam essa fase são deusas como o Snatchwinian da cultura Lakota que é a sábia que vem quando as mulheres vão para a tenda da lua porque a tenda da lua é o lugar onde as mulheres as nativas norte-americanas se recolhem para esse momento da menstruação para devolver esse sangue para a terra e também para trocar essas informações entre si e receber as instruções espirituais. Snatchwinian é uma dessas deusas que vem falar sobre o que vai acontecer no futuro para elas. Também Baba Yaga que está na literatura Mulheres que Correm com os Lobos que pode também é uma deusa velha uma anciã na cultura afro-brasileira nós temos Nanã que é a deusa dos pântanos a água misturada com a terra tem aquela qualidade mais aterrada mesmo de ficar mais recolhida mais em si então essa fase é importante priorizar o descanso e a meditação oração também então para quem tem filhos e quer fazer uma atividade com eles é um bom momento para você compartilhar suas filosofias espirituais e para fazer yoga juntos porque não importantíssimo que você acompanhe seu ciclo hoje em dia é muito comum na internet você vai achar mandalas menstruais mandala da lua para você acompanhar o seu ciclo e ver que fase que você está para ter essa autoconsciência e essa autocompreensão dessas fases do ciclo isso vai te ajudar muito a ser mais feminina ter orgulho da sua feminilidade e aceitar essas fases como elas são ajudando a otimizar a sua vida então se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso você vai no facebook.com barra sagrado ser que lá nós temos workshops de reconexão com a feminilidade atendimentos individuais de reconexão com a feminilidade além de yoga ayurveda que são formas naturais de você entrar em contato com o seu corpo com a sua com seus ciclos naturais e além do xamonismo também que ajuda além de você entrar em contato consigo mesmo em contato com a natureza e com ciclos naturais então seja muito bem-vindo ao Sagrado Ser a gente também tem um site que é o 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 que é o